Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo! Com esta Smart TV 32 polegadas da LG, o que não falta é qualidade de imagem pra curtir seus filmes e séries. Isso porque ela diminui os ruídos das cenas, melhorando a reprodução de cores, nitidez e contraste das imagens. E o seu sistema operacional é super rápido, mais intuitivo e tem um monte de funções novas pra você ter uma experiência ainda mais inteligente. Até o áudio nessa Smart TV é fantástico, nela você tem um som com o máximo de envolvimento para tudo o que assiste. E aí, tá pronto pra primeira sessão de filmes? Mas olha, não esquece de se inscrever no meu canal, hein? Sempre tem vídeo novo por lá. Um beijo e até a próxima!